Se comunicar socialmente é uma função altamente complexa que precisa de muitas áreas do cérebro bem desenvolvidas, trabalhando ao mesmo tempo para uma criança conseguir conversar, contar as coisas que aconteceram no dia dela, contar o que aconteceu na escola, chegar em casa e contar para os pais e se fazer entender e também querer saber um pouco do outro. Isso envolve muito comportamento social, além de aprender a falar. A fala é diferente de comunicação. Muitas vezes as crianças cantam, falam trechos de filmes e até frases inteiras de um desenho, repetem palavras que a gente fala, falam números e letras, mas fazem isso sozinhas, sem a função de conversar com a gente. Se esse é o caso de um pequeno que você conhece, a gente ainda não pode considerar ele verbal. A gente só pode considerar uma criança verbal quando ela usa toda essa fala com a função de se comunicar. O que é essa função? É perguntar coisas, pedir coisas, responder coisas que você pergunta para ela. Então é usar as palavras que ela pode até pegar de um desenho, pode até responder de acordo com a frase que ela copia num desenho, mas responder adequadamente alguma coisa que você pergunta ou que ela esteja conversando ou pedindo algo para você. Então o que marca uma criança ser verbal ou não é o quanto ela usa isso para se fazer entender, tanto em casa com as pessoas que convivem diariamente com ela, quanto também fora de casa. Toda a comunidade precisa entender essa criança. Não adianta ela ter algumas sinalizações que só a mãe entenda. Todo mundo ou algumas pessoas precisam conseguir compreender para que a gente possa considerar esse um comportamento verbal funcional. Às vezes uma criança não fala, mas ela se comunica bem. Ela é verbal de outras maneiras, por exemplo, escrevendo coisas que ela quer ou trocando figuras. E isso é um investimento que vale muito a pena a gente fazer. As pessoas têm muito medo de começar a usar figuras, mas daí se eu usar figuras com o meu filho, será que daí que ele não vai mesmo demorar para falar? Veja só, ele não fala. Se ele tem atraso na fala, não é porque ele não quer. Não é porque ele é preguiçoso. Não é porque ele pode usar uma figura. É porque ele tem muitos pré-requisitos que são funções neurológicas que ele precisa desenvolver. Por exemplo, para a gente falar, a gente precisa aprender a imitar. A gente precisa olhar. A gente precisa entender que a comunicação passa pelo outro para pedir alguma coisa. As crianças com autismo muitas vezes se viram sozinhas. Elas pegam bancos, sobem em lugares altos para conseguir pegar alguma coisa, ao invés de simplesmente apontar, mostrar para uma outra pessoa o que elas querem. Então, primeiro entender as funções da comunicação. Para que serve a gente se comunicar? Para depois ela falar. E as figuras e os apoios concretos ajudam muito nisso. A gente já tem comprovações científicas de que métodos alternativos que estimulem a comunicação como um todo, ajudam muito a desenvolver essas funções. nas crianças. O que a gente precisa? De uma boa fono, de uma boa equipe multidisciplinar, além de terapia comportamental, baseada na ciência ABA. Que todos os nossos profissionais sejam capacitados na ciência ABA, que fala muito, tem muitos pesquisadores sobre comportamento verbal, que, aliados ali às técnicas das fonos, podem potencializar o desenvolvimento de uma criança. Desenvolver linguagem e ser uma criança verbal é um divisor de águas no desenvolvimento dela. O prognóstico, ou seja, o quanto essa criança vai se desenvolver, é muito melhor quando ela é verbal. Quando ela consegue aprender todas essas funções da linguagem e da comunicação e desenvolver comportamento verbal funcional. O principal período para isso acontecer é enquanto as crianças são pequenas. Antes dos 5 anos de idade. Pode acontecer dela desenvolver depois? Pode, mas é muito mais difícil. A gente tem uma média de quando essa linguagem começa a se desenvolver. E a maioria das crianças com um ano de idade já falam palavrinhas soltas, com dois anos de idade já falam frases, já conseguem responder e se comunicar através de frases. E qualquer criança que fale precocemente, antes disso, ou depois, são fora da média. Pode acontecer? Pode. Mas cada vez mais longe dessas idades, cada vez mais são exceções. Por isso que a gente precisa aproveitar o máximo do potencial enquanto as crianças são pequenas, que o cérebro tem mais capacidade de se desenvolver e aproveitar coisas novas. Apesar do número crescente de diagnóstico de autismo, a gente tem os números aumentando cada ano que passa. A estatística está mostrando que a gente tem mais e mais casos de autismo. Por causa dos tratamentos adequados, principalmente baseados na ciência aba, o número de crianças verbais está aumentando também, cada vez mais. Então, antes, a gente tinha a realidade de crianças muito mais comprometidas, porque não tinham os tratamentos corretos. E agora, a gente tem crianças que têm, em sua maioria, conseguido desenvolver a fala. São todas que vão falar? Não. A gente tem um grupo muito heterogêneo no autismo. A gente tem crianças que são muito graves e crianças que são muito leves. Mas a gente precisa trabalhar em força-tarefa, com muitas horas de terapia, para tudo que a gente quer desenvolver. A gente precisa de muita dedicação, muitas horas insistindo naquilo. Então, muito tratamento para essa criança, para a gente conseguir chegar no máximo no potencial que ela pode desenvolver na sua vida, através das estimulações corretas. E mesmo que uma criança tenha muito comprometimento, ou que ela já esteja mais velha, que ela já tenha passado da melhor fase da oportunidade da gente desenvolver esse cérebro, então, mesmo que seja pouco, que seja uma criança que pode aprender, mas pode aprender pouco ainda, esse pouco já faz muita diferença se estiver nessa área da comunicação. Se você acha isso importante, dá um joinha e escreve aqui o que mais você quer que eu fale sobre esse assunto. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.